E o número de homicídios no Brasil caiu mais de 21% nos cinco primeiros meses deste ano. As informações são do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vamos ao Rio de Janeiro saber os detalhes com a repórter Priscila Terezo. Bom dia, Priscila. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Os dados indicam que todos os nove crimes registrados no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o Sinesp, tiveram queda nos cinco primeiros meses do ano em comparação com o mesmo período do ano passado. E a maioria dos números é bastante expressiva. O de homicídios caiu 21,3%. Os latrocínios, que são roubo seguido de morte, apresentaram redução de 23,7%. A queda nos crimes de estupro foi de 11,9%. O Sinesp destaca ainda a redução em 38,4% nos crimes de roubo à instituição financeira. Essas apurações vêm acontecendo desde março deste ano, com base nos boletins de ocorrência dos Estados e do Distrito Federal. E são publicadas no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E são publicadas no site do Distrito Federal. E são publicadas no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública.